Convidar os amigos para a nossa vaquejada, e é isso aí. E quando é a tua vaquejada? Fala um pouco lá do vídeo. Vaquejada é dia 3 e 4 de junho, agora é dia 6, vai ser a nossa primeira vaquejada. O parque está inaugurando agora? Isso, a primeira vaquejada é inaugurada no parque, aí a gente contratou a equipe aqui do junho, a gente vai ter vaquei mídia, não sei, 14 mil na premiação, e esperamos a vaqueirão lá. Qual a expectativa lá da tua vaquejada? Rapaz, a gente espera que dê muito vaqueiro e o público em geral, porque vai ter muito forró, né? Muita cerveja, muita mulher bonita. O esporte vaquejada para nós, Alexandre, significa como se fosse, por exemplo, uma campanha política, entendeu? Para nós vaqueiros, os proprietários de parque, chefes de equipe e amantes do esporte vaquejada. Funciona como se fosse uma política, entendeu? Aquele movimento, aquela muvuca total, 100% de gente, 100% de cavalos, 100% de vaqueiros, 100% de gado. Sem dizer o seguinte, o esporte vaquejada não maltrata de bois, entendeu? Porque tem muitos políticos, às vezes, que não gostam do esporte do ramo vaquejada. Mas, assim, eu acredito que todos nós precisamos um do outro. E esse ramo do esporte vaquejada, por exemplo, dia 3 e 4 de junho no Aras e Parque Conete, eu acredito que a gente vai conseguir juntar para mais de 6 mil pessoas ali, só para assistir a vaquejada dele, né? Sem contar os vaqueiros que vêm do Piauí, do Ceará, do Maranhão em geral, entendeu? Então, para nós é muito importante. É fortalecer esse nosso e de todos, esse esporte vaquejada, né? Obrigado. Obrigado.